Música Boa tarde, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana faz hoje a segunda ação de limpeza do Arroio Dilúvio que corta a Avenida Ipiranga em Porto Alegre. No ano passado foram retiradas das águas mais de 200 toneladas de lixo. O trabalho começou no meio da manhã na ponte que cruza o Arroio próximo à Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Funcionários de barco recolheram das águas garrafas, sacos plásticos e material em decomposição. Nas margens, uma equipe de garis recolhia os dejetos em sacos plásticos. E eles eram muitos. Entre fevereiro e março deste ano, uma outra ação retirou das águas mais de 15 toneladas e meia de resíduos dos mais diferentes tipos. O DMLU tenta, por meio de campanhas, conscientizar a população sobre o descarte adequado do lixo de Porto Alegre. O cenário de crise econômica deve afetar diretamente a contratação de trabalhadores temporários do comércio varejista neste final de ano. Uma análise da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo aponta que as vagas podem ser reduzidas em 50% no Estado. O comércio do Rio Grande do Sul emprega aproximadamente 350 mil trabalhadores. No ano passado, para o período de Natal e Ano Novo, o setor contratou 18 mil empregados temporários. A ocupação das vagas se estendia por janeiro e fevereiro para cobrir as férias dos trabalhadores formais. Uma pesquisa realizada pela Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, a AGV, mostra que este ano o número de contratações temporárias deve cair pela metade. A medida já é reflexo da redução nas vendas. Nós percebemos desde o final da Copa do ano passado que já temos dificuldade e a inflação e o aumento também de juros e da expectativa dos consumidores tirou o poder de compra do consumidor. Então, eles têm feito mais compras que são obrigatórias ou despesas obrigatórias como aluguel, condomínio, alimentação e sobra menos dinheiro dentro do salário para as compras eletivas, que são calçados, vestuário, isso aí o pessoal pode postergar, né? A decisão de não contratar os empregados temporários é uma forma de ajustar os custos do negócio. Os empresários vão optar por pagar horas extras aos funcionários que já trabalham nas lojas. Nos pequenos estabelecimentos, os donos pretendem ajudar os vendedores no balcão. As vendas de Natal representam o maior faturamento do comércio no ano. Mas dificilmente a data vai conseguir sozinha superar as perdas do primeiro semestre. Tem todas as festas também de ano novo. Dezembro vende para formaturas, roupa, vestuário, para formaturas, para as festas de Natal, para a festa de ano novo. O pessoal se prepara também para a praia. Então, dezembro sempre é um mês bom. Talvez esse ano é provável que não seja tão bom quanto o outro Santos. É época de crise econômica, negociar é fundamental, seja no trabalho, no comércio ou em qualquer outra atividade. Mas nem todo mundo sabe essa arte, a arte da negociação. É possível aprender a negociar? Qual a importância disso no nosso dia a dia? E é o que a gente vai saber agora com a professora especializada em negociação da Fundação Getúlio Vargas e também palestrante a Simone Simón. Boa tarde, Simone. E todo mundo sabe desenvolver essa arte, todo mundo, como é que se pode aprender a negociar? Bom, a gente aprende a negociar muito antes de aprender a falar. Então, quando o bebê chora para pedir uma mamadeira porque está com dor de ouvido, são as nossas primeiras habilidades, é quando a gente começa a desenvolver as primeiras técnicas de negociação. Ao longo da vida, a gente muda aquilo que está sendo negociado, mas muitas vezes as pessoas não percebem que estão negociando o tempo inteiro. Negociar, na verdade, é uma forma básica de relacionamento que permite que as pessoas possam chegar mais longe na sua carreira, na sua vida e nos seus negócios. E tem gente que já nasce com esse dom. Pode nascer com esse dom de saber negociar ou pode também aprender. Muitas vezes a gente diz, ah, aquela pessoa é uma negociadora. E isso, às vezes, tem até um sentido pejorativo. Parece que é feio negociar. Quando, na verdade, muitas pessoas já nascem com essa habilidade mais desenvolvida, mas muitas pessoas desenvolvem, através de cursos, através de palestras, essas habilidades para que possam, então, negociar melhor com os seus pares, com os seus colaboradores, na sua vida pessoal. Sim. Bom, e aqui no Brasil, as empresas, os gestores das empresas, eles sabem negociar? Os empregados sabem negociar? O brasileiro tem um perfil diferente do restante de outros lugares, de outros países, como a China, como os Estados Unidos. No Brasil, a gente tem um lado mais paternal de lidar em momentos de negociação. Mas o brasileiro negocia com uma flexibilidade também maior do que em outros países. O famoso jogo de cintura permite com que se construam opções criativas para que se enxerguem acordos, muitas vezes, mais satisfatórios para os dois lados. Sim. É justamente a questão do trabalhador, né? Ele negociar com o empregador, essa questão dos salários, toda essa questão de negociação, até muitas vezes os sindicatos negociando com o empregador. Essa negociação, há um prejuízo em aceitar a negociação, muitas vezes, até de primeiro? Ou como é que funciona essa questão? Depende de cada caso. Mas, na verdade, a gente não pode se prender em posições pessoais. E um dos grandes erros que eu vejo as pessoas cometendo quando negociam é se fixarem em aspectos pessoais. Se o meu chefe não me deu aumento salarial, é porque ele não gosta de mim. Não pode ser tratado dessa forma. Você precisa defender quais são os seus interesses, separando da questão pessoal. E, com isso, buscar opções criativas. Procurar entender a posição do outro. Procurar entender o que faria o chefe te dar um aumento salarial. De que forma que você também pode retribuir, porque é uma via de mão dupla. E buscar soluções que sejam verdadeiramente construtivas. Não simplesmente buscando atender ao seu interesse pontual daquele momento. Mas pensando numa relação de longo prazo. E homens e mulheres, qual que negocia melhor? Também negociam de maneiras diferentes. Muito em virtude da própria criação diferenciada entre homens e mulheres. A mulher, quando é mais assertiva, ela é vista de uma maneira pejorativa. Ela é mais dura. Já do homem se espera isso. O homem é mais competitivo. O homem é mais racional. Mas a mulher, ela consegue, de uma maneira mais flexível, construir o relacionamento. A mulher tende a ser mais voltada para o relacionamento também do que o homem, num processo de negociação. Acerto. Conversamos com a professora especializada em negociação da Fundação Getúlio Vargas, também palestrante, a Simone Simon. Obrigado, professora. Obrigado pela gentileza. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela atenção. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sexta-feira, que amanheceu úmida e fria em Porto Alegre, devido a pancadas de chuva na madrugada. Fez 11 graus esta manhã. Mas a tendência é que as nuvens se dissipem e o céu abra pela tarde. Mesma situação em Guaíba, onde a temperatura não sobe muito. Faz 16 graus. E no litoral, dia de sol e de pouca amplitude térmica. Faz mínima de 13 e máxima de 17 graus em Tramandaí. E quando tudo indicava a chegada da primavera com calor, a massa de ar polar trouxe o frio. Esta manhã, como a gente viu na previsão do tempo, fez 11 graus em Porto Alegre. E no interior, a temperatura foi ainda mais baixa. Com o frio, os porto-alegrenses tiveram que retirar os casacos dos guarda-roupas. Mesmo a presença do sol em meio às nuvens, não ajudou as temperaturas a subir. O frio seguirá presente em todo o estado pelo final de semana. E quem aguarda o calor terá que esperar mais um pouco. Na semana que vem, a previsão é de tempo nublado e muita chuva. Uma das leis mais popularizadas pelo brasileiro, pelos brasileiros na verdade, completa 25 anos. O Código de Defesa do Consumidor. Ele garantiu direitos e modificou as relações de consumo no país. Em 1990, Fernando Collor de Mello era o presidente da República. O primeiro celular vendido no país era usado por apenas 667 assinantes. E o computador mal começava a se popularizar. Foi quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor. Tanto tempo depois, muita gente ainda não conhece o seu conteúdo. Mas sabe que ele veio para ajudar. Muito pouco. Só sei que a gente tem o direito de reclamar. Quando tu compra um problema, um aparelho, né? Ele te dá um problema, tu tem como procurar os teus direitos, né? 25 anos depois, o bom e já quase velho Código de Defesa do Consumidor sabe que precisa passar por algumas atualizações. Dois projetos de lei que tramitam no Senado Federal pretendem ajudar esse livrinho aqui a ficar antenado com os dias atuais. Um dos projetos regula o comércio eletrônico que sequer existia quando o código foi criado. O outro pretende proibir as ofertas tentadoras de crédito que levam ao superendividamento. As duas propostas ainda precisam ser votadas na Câmara dos Deputados. Mas já são aguardadas pelos PROCONs. Então são dois projetos de lei super importantes que estão no Senado, passaram pelas comissões. E a gente espera que entre em vigor para que a gente possa, então, dar esse suporte para o consumidor. Que são questões bem pontuais do Código de Defesa do Consumidor. Bom, sobre os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, a gente vai conversar agora com o advogado Felipe Ferraro, que integra a Comissão de Defesa do Consumidor da Seccional Gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa tarde, advogado. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Bom, o Código de Defesa do Consumidor, quando foi, enfim, quando foi lançado, foi um marco. Até em âmbito mundial foi considerado um dos melhores códigos de defesa do consumidor. Verdade. Ele continua sendo um dos melhores? Ele continua avançado para a atualidade, depois desses 25 anos? Continua. Impressionantemente, sim, apesar de ter passado todo esse tempo de 25 anos, juridicamente ele continua atualizado. É um código hoje que corresponde às nossas necessidades. Tem modificações, claro, por exemplo, nós temos hoje um avanço no comércio eletrônico, por exemplo. Nós temos questões, está sendo tratado, temos questões do superendividamento também, que vem sendo tratado em legislações para que integrem o código. Mas hoje o código, sim, ele é extremamente atual e ainda assim ele é exemplo para os outros países. Ele chegou a ser exportado para outros países? Outros países adotaram o código? Não nos mesmos termos, porque tem uma questão do código e é uma questão importante de se tratar, porque ele é bastante cultural para o Brasil. Eu comparo muito ao que foi o código comercial. O código comercial aqui também tinha uma vinculação ao comércio do Brasil. O código de defesa do consumidor vem atender também a expectativa dos brasileiros. Então, claro, a ideia em si teve cópia, mas não assim nessas exatas proporções. Sim. Bom, o que que agora deve ser, o que que precisa ser atualizado? Claro, tem a questão do comércio eletrônico, há algo previsto para que o código seja atualizado? Sim, tem previsões. Em relação a outras áreas? Tem a questão do comércio eletrônico, tem a questão do superendividamento. Essas duas estão bem avançadas. Superendividamento, o que que é previsto? O superendividamento, por exemplo, é a questão de pessoas físicas, em que assumem uma dívida que não são mais capazes de suportar. Sim. E isso gera um problema não só para a pessoa, mas como para todo um sistema financeiro. Então, está sendo revista algumas questões de como o Estado, como as partes, como todo um sistema, uma socialização da dívida, como a gente pode verificar isso para que possa ajudar essa pessoa. Ou daqui a pouco uma divisão. Seria um equiparativo ao que se faz com a empresa com a recuperação judicial. Pegar essa pessoa, olha, tá, mas qual é a tua disponibilidade hoje? Vamos encerrar aqui, vamos cortar o que tu tem de dívida, não vamos criar novas. E a partir daqui vamos renegociar o que a gente pode ter para que tu tenha, então, um mínimo existencial, que tu possa sobrar um dinheiro e pagar tuas dívidas em dia. Então, claro, teria que chamar, tem que chamar os devedores, os credores, fazer uma composição. Então, isso está sendo, em parte do legislativo, sendo revisado para que possa, então, vir uma legislação... Existe essa possibilidade, então, de estar contido no Código de Defesa Constitucionadora, essa questão? Sim, 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 isso é muito forte. E a questão do comércio eletrônico, o que hoje abrange o Código, o que é preciso que seja modificado no Código? O Código abrange bastante coisa, assim, claro que não com o nome de comércio eletrônico. Isso pegar 25 anos atrás era uma coisa praticamente inexistente. Sim, justamente. Ninguém que fazia compras pela internet. Por analogia, o que é usado hoje no Código? Hoje nós temos muitas questões, assim, e o Código prevê, por exemplo, nós chegamos a tratar a questão do direito de arrependimento, porque quando tu faz uma compra, sem que tu pudesse enxergar o bem. Sim. Isso é totalmente aplicável à compra pelo comércio eletrônico. Por quê? Porque tu faz uma compra pela internet, daqui a pouco compra um livro, compra um imóvel, compra um armário, daqui a pouco chega na tua casa e não é aquilo que tu viu. Não é aquilo que viu. Então, o direito de arrependimento também serve para o comércio eletrônico. Tu tem direito em sete dias e não gostando, e sem necessidade de motivar, de devolver o bem. Depois tu comprou ali, ah, comprei um tênis e aquele tênis não serviu no meu pé, porque o número não era, eu uso 42, mas o 42 daquela marca não me serve. Então, assim, essas questões, elas servem, por exemplo, para a coisa, a publicidade. Todas as questões referentes à publicidade, elas servem tanto para o código, tanto para a publicidade de mídia televisiva, rádio, como também para o comércio eletrônico. E o que precisa ser adaptado em relação ao comércio eletrônico, que não está previsto no código ainda? Eu não vejo assim, eu hoje entendo o código, aí uma opinião mais particular. O código, ele é bem aplicável, ele abrange, ele abrange bem. Claro, tem algumas peculiaridades que são efetivamente da internet e da velocidade contemporânea hoje que nós temos, que mesmo tu colocando no código, pode ser que semana que vem ela já esteja desatualizada. Seja desatualizada. Então, assim, nós temos que ter um cuidado sempre de quando vai se codificar, alguma questão, se essa questão realmente tem essa longevidade que a gente espera de um código e não tem que ficar sempre atualizando ele. Então, esse eu acho um grande ponto do Código Consumidor, que nós estamos com 25 anos e ele, ao mesmo tempo, permanece atualizado. Isso é a dificuldade do direito em geral, né? Acompanhar, muitas vezes, a velocidade da própria sociedade. É, é um tema que eu gosto muito, que é o direito e cultura. O direito está sempre vinculado à cultura do país naquele momento. Então, nós estamos agora numa fase do novo Código de Processo Civil. Sim. E que ele tenta também acompanhar o quê? Acompanhar a cultura do país. O que a jurisprudência veio decidindo? Ele veio atualizar o código a fim de tentar melhorar a atribuição do Poder Judiciário e dos advogados para com a sociedade. É, que a gente possa entregar o direito de uma forma mais célere à sociedade. Com certeza, teremos aí outras conversas a respeito desse tema aí. Vamos ter. Conversamos com o Felipe Ferraro, que faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor da Seccional Gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil. Felipe Ferraro, que é advogado especialista em direito do consumidor. Felipe, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza novamente. Obrigado, boa tarde. Obrigado. A nebulosidade foi a marca da manhã desta sexta-feira na região norte. Em Caxias do Sul, o frio fez com que os termômetros marcassem 11 graus. Pela tarde, não deve esquentar muito, mas o tempo abre. No Planalto Médio, não será diferente. Faz 16 graus em Passo Fundo. E no Noroeste, poucas nuvens e boa presença do sol à tarde. A máxima chega a 17 graus em Cruz Alta. Veja daqui a pouco. Nova forma de avaliação aumenta índices de aprovação nas provas práticas de direção para veículos. Em instantes, um desafio das mulheres conciliar a alimentação e trabalho. VIVALdo Médio A massa de ar polar fez com que o frio chegasse forte na fronteira oeste. Uruguayana amanheceu com os termômetros marcando 4 graus. Entretanto, o sol vai predominar nesta sexta-feira o dia inteiro. Em São Borja, o frio foi menos intenso, mas a nebulosidade estará presente. Faz 17 graus à tarde e mais afastado da fronteira, temperaturas baixas e céu aberto. Os termômetros vão variar entre 3 e 17 graus em Alegrete. No último episódio da série da TV Repórter, do TV Repórter, sobre os moradores de rua, você vai conhecer o dia a dia de quem atende e quem passa a noite nos albergues e mais histórias de pessoas que vivem na rua. Acolhimento. De um lado, a Rede da Capital conta com abrigos 24 horas e instituições de longa permanência para casos especiais como idosos, vítimas de violência e crianças. De outro, no caminho de saída da rua, tem casas em regime de república para grupos que conseguem a autogestão de uma moradia. E ainda, 50 cotas mensais de 500 reais para o chamado aluguel social. Alternativas que não são para todos. Ela vai ter luz para pagar, água para pagar, ela vai ter gastos. Não tem como tirar uma pessoa que está embaixo de uma marquês e dar um aluguel social para ela. Isso é completamente um equívoco tu pensar. Tu tem que construir um plano de acompanhamento e intervenção de tal forma que tu construa com esta pessoa a condição de ela ir para uma unidade habitacional. Já o atendimento diário está completamente lotado. Durante o dia, o chamado Centro Pop oferece 220 atendimentos com locais para banho, higiene, oficinas e lanche. Para janta, pernoite e café da manhã, são 355 vagas nos albergues. Com promessa de mais 190 até o próximo ano. Muitos que estão na rua já passaram por albergues. Eles só oferecem o albergue, mas o albergue ninguém quer ficar, que seis horas tem que estar na rua. Aí tu vai acabar adiando o dia todo na rua. O albergue também tem muita regra. Eles acordam, gente, cinco horas da manhã. Então, para eles tem que ser o jeito deles. Sim, o albergue não permite a entrada de drogas e bebidas e tem horários rígidos de entrada e de saída. E são pessoas que estão ali, né? Por vezes, pessoas que tiveram profissões, tiveram famílias, tiveram casas e chegaram à situação de rua. Então, o porquê também de elas não quererem submeter regras novamente, o porquê elas não quererem sair da rua, também é um fenômeno que precisa ser estudado ou até compreendido no sentido que realmente precisa de um acompanhamento mais apurado, mais afinado do que só propriamente colocar a culpa do próprio indivíduo. Quando você está em condições muito difíceis de vida, tem aspectos da sua dignidade os quais você compromete. Porque a lógica da sobrevivência é a lógica do possível e não o desejável. O seu Rui dorme toda noite no albergue. Mas quem não tem é melhor. Avistamos ele de longe. Parecia que buscava algo escondido. O que era aquilo? Bala. O senhor esconde elas lá por quê? Não, perdi. Perdi, não escondi, perdi. Eu não tomava bebida de álcool, fumava, não fumo mais. Segui-lo para convencê-lo a falar, exige passos largos. Ele vai até o vendedor ambulante, recebe o dinheiro. Procura recicláveis nos lixos, entrega o dinheiro ao vendedor de jornais e segue o caminho. O que foi que o senhor trouxe aqui para o rapaz do jornal? Troco. Então ele confia bastante no senhor, ele dá o dinheiro para o senhor trazer. Há tempo, quase 14 anos que eu conheço ele e Deus que cheguei aqui. É difícil entender bem a história do seu Rui, porque ele não é de muitas palavras. E é difícil falar, às vezes eu falo uma ou duas palavras durante o dia, é muito. Ele é de Curitiba, trabalhava como estivador e veio para Porto Alegre atrás de trabalho. Foram os conhecidos dele no entorno da rodoviária que contaram que sumiu por um tempo depois de uma queda, onde se machucou feio. Praço direito, não. Se fosse para trabalhar na pesada como estivador, não dava. E foi aqui nessa passarela, mais ou menos aqui onde a gente está? É, me deu uma convoção. O senhor se lembra disso, como é que foi, ou se lembra quando já estava no chão? Não estava no chão só. Eu fiquei no hospital, daí eu fui lá para a sociedade de Manuel, eu fiquei seis meses com o braço quebrado. Entender a complexidade da vida em extrema pobreza é um desafio que vai muito além da questão da renda. Na medida em que tu retira alguém dessa linha de pobreza, ou extrema pobreza, outros vão entrar, porque a estrutura permanece a mesma. Aí que se torna importante a análise sobre desigualdade de renda e não só sobre a renda em si. A superação disto não passa exclusivamente pela assistência social. Então nós temos que muito ter conosco política de saúde mental e a política habitacional. Geração de emprego e renda e outras alternativas. Isso passa por um processo lento que não se modifica de um dia para o outro. E a sociedade precisa ter essa compreensão. Essa conta nós vamos pagar no futuro. Porque a pobreza que hoje existe, porque não se investe o suficiente em sala de aula, em hospital, é a pobreza que vai nos cobrar em termos de baixa produtividade, em termos de baixa consciência política, em termos de baixa participação e organização e coesão social no futuro. A Linda e o João estão há quase um mês juntos. Ela vive desde os 16 anos na rua, mas conta que sempre quis ter a própria casa. Tudo que uma pessoa tem numa casa, eu queria ter. Porque eu gosto de cuidar, eu gosto de, sabe, eu gosto de cozinhar. Então, é assim. Queria, porém, botar o teu quadro na parede, plantar tua florzinha. É, arrumar, botar cortina, entendeu? Eu sou assim, eu sou uma pessoa, eu não sei se eu sou uma criança ou o que que eu sou, né? Porque eu gosto de enfeitar, eu gosto de botar o urso na cama. Ela não trabalha e o companheiro está procurando emprego. Como vivem da doação das outras pessoas, a Linda sonha em também contribuir um dia. Eu penso um dia, quando eu tenho minha casa, fazer a mesma coisa que eles, sabe? Vim pegar meu carro, claro, vai ser difícil, porque eu não sei dirigir, né? Eu tenho medo na direção, então fica ruim. Mas ele, principalmente, ele sabe dirigir, ele quer ter o carro dele, quer ter a moto. Então, eu penso assim, sabe? Tudo que sobrar, ou eu fazer comida, vim trazer também, sabe? Muita gente associa a morar na rua a uma vida difícil, a vulnerabilidade. O senhor se sente uma pessoa pobre? Eu não. Eu tenho saúde, graças a Deus. Sendo saúde, eu sou rico. Tem muita gente com riqueza e não tem saúde. Eu me sinto rico. Tanto que não prejudica o prazo. E nem a lei, não tem nada demais. Eu espero que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. O TVR Repórter diz, final de semana, sobre mobilidade urbana. O repórter Newton Schiller vai mostrar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas para se deslocarem em Porto Alegre e os projetos para melhorar o sistema urbano. O sistema de transporte coletivo transporta mais de um milhão de pessoas por dia. São 1.700 ônibus distribuídos em 400 linhas. Mas o que o usuário acha do transporte público? Pelo preço da passagem, ônibus não tem ar, tá um calor, todo mundo de pé. É muito complicado, né? Dá para ver o tamanho da fila. Chegam dois ônibus da frente, o nosso ainda não veio, sempre tem atraso. Especialistas apontam que o problema é causado pela falta de investimentos do poder público em obras e equipamentos. Não houveram obras de aumento de capacidade de escoamento. Quer dizer, a capacidade de escoamento do sistema viário é a mesma de 30, 40 anos atrás. Você vai conhecer pessoas que se locomovem através de meios alternativos de transporte. Eu ando pela rua, pelo asfalto, quando eu vou de bicicleta, que de acordo com o Código de Trânsito eu tenho esse direito. Já ouvi muita gente me mandando ir para a calçada, me mandando ir para casa, me mandando empurrar a bicicleta, largar a bicicleta e pegar um táxi, tudo que é tipo de coisa. O programa vai ao ar no domingo às 10 da noite e com reprise na quarta também às 10 da noite. As tarifas dos ônibus intermunicipais da região metropolitana de Porto Alegre têm previsão de reajuste de 10,51%. O índice foi aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a Agerx. Os novos valores devem entrar em vigor dentro de aproximadamente 10 dias, beneficiando mais de 20 empresas envolvendo 34 cidades. A passagem mais cara dos coletivos será paga no deslocamento entre Porto Alegre e Itacoara. A tarifa vai para R$ 13,60. R$ 2,75 estão fixados como o menor preço. É o que terá que gastar quem quiser se deslocar de ônibus da capital para Esteio. Eterna dor de cabeça de quem procura tirar a carteira de motorista. Aqui no Estado, apenas 45% dos condutores que tiraram a CNH passaram no exame prático logo na primeira tentativa. Só que uma nova forma de avaliar as reprovações nas provas práticas para carros tem mudado os índices no Rio Grande do Sul. Um estudo apresentado pelo DETRAN levou em consideração o rendimento do aluno no período de um ano, que é tempo mínimo para concluir o processo. Antes, a avaliação era feita sobre o total de provas realizadas. O novo estudo considerou os dados de mais de 220 mil candidatos que solicitaram a carteira de habilitação na categoria B entre julho de 2013 e junho de 2014. Os números mostram que 78% deles foram aprovados no período de um ano. 45% passaram na primeira tentativa e 15% na segunda. A pesquisa ainda mostra que os índices foram melhores entre homens, jovens e candidatos com ensino superior incompleto. Para a chefe de divisão de exames teóricos e práticos do DETRAN, o novo método deve possibilitar a criação de medidas que melhorem o processo de aprendizado dos futuros condutores. O público que nós tínhamos quando foi lá criado o CTB, instituído o DETRAN, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, era um público. Nós identificamos que o público vem mudando e precisamos, então, inserir tecnologias, aprimorar e fazer um atendimento diferenciado a esse novo público. Só para se ter uma ideia, no modelo antigo, o índice de aprovação até julho deste ano foi de 32,65%, num total de mais de 280 mil provas práticas realizadas. Segundo esta psicóloga, o que motiva números negativos nos índices de aprovação tem um nome, é a ansiedade. A ansiedade vai estar presente, em maior ou menor grau, porque o ambiente de teste é ansiogênico. A gente recomenda, sim, que o candidato esteja aclimatado com aquele ambiente de teste, que ele tenha uma boa noite de sono, que ele tente marcar a prova para um horário, quando ele se sinta mais tranquilo, que ele se alimente adequadamente. E para quem faz a prova, não é só o nervosismo que se coloca como obstáculo. O estudo ainda revelou que a grande vilã na hora da prova prática é a baliza. De um grupo de 158 candidatos entrevistados, mais da metade reprovou nessa parte do teste. Entre os erros mais comuns estão a falta do pisca, bater na baliza, deixar o carro apagar e demorar mais de quatro minutos. Parte da baliza é complicada? Um pouco, não muito complicada. O que é o difícil? A da ré é, é mais complicado, mas eu me viro. Está na luta? Estou na luta. Agora, nosso assunto é saúde. Um dos maiores desafios das mamães que trabalham é manter a amamentação dos filhos depois que termina a licença materna e idade. A reportagem da TV Cachoeira mostra o trabalho desenvolvido pelo Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul, que reserva um espaço especial para que as funcionárias da instituição, que são mães, possam garantir o direito de amamentar os pequenos. A Michelle e a Chayene pertencem ao grupo das sete mães funcionárias do HCB que estão amamentando. Faz parte da rotina de trabalho delas a atenção aos pequenos. Bom para as mamães, ótimo para os bebês. O Vicente, ele tem cinco meses de idade, está dormindo sono solto porque acabou de mamar. A mamãe Michelle, ela é enfermeira do HCB e ela veio aqui até a escolinha para amamentar ele e isso ela faz todos os dias, tantas quantas vezes forem necessários. Michelle, como é que é essa experiência para ti, essa segurança que tu tens de poder alimentar o teu filho de uma maneira bem tranquila? É essencial, né? Eu já tenho outra filha de 13 anos também, amamentei, consegui amamentar até os quase 4 anos. 4 anos? Aham, 3 anos e 7 meses. E o Vicente quero ver também se eu consigo amamentá-lo pelo menos até os 2 anos de idade. Ele está exclusivo no peito, né? Quero mantê-lo até o sexto mês como deve ser, né? Depois disso vou começar a inserir frutos e tudo e está super tranquilo, né? Eu tinha essa certeza que ia ser tranquilo, né? Porque aqui no hospital a gente já tem o conhecimento de como funciona aqui a nossa creche, né? A escola infantil. Então eu já, durante toda a gestação, já tive essa tranquilidade, essa segurança de que eu iria sim poder amamentar como eu pude amamentar minha outra filha. No ano de 2002, o Hospital de Caridade e Beneficência recebeu o título de Hospital Amigo da Criança, que inclui entre suas missões promover e incentivar o aleitamento materno. Como responsável pela coordenação da área materno-infantil do hospital, a Elisiane faz esse trabalho já há algum tempo e sabe da importância que tem. Há dois anos e meio, ela também vivenciou a experiência de ir e vir entre o hospital e a escolinha para amamentar a filha. Foi essencial. No primeiro momento, logo que descobri a gravidez, eu tinha a maior segurança de que eu voltaria a trabalhar e teria alguém capacitado para ficar com o meu bebê. Porque eu trabalhava o dia inteiro, como ainda trabalho, e eu tinha essa certeza de que ninguém ia introduzir nenhuma outra alimentação se eu não autorizasse. Que aqui ela ia ter todos os cuidados, todo o carinho e aqui eu sempre brinco com as meninas, que elas são o nosso reloginho também. Esse aqui é o Antônio, simpático Antônio. O Antônio acabou de mamar também. Essa é a mamãe, Chayene. Nós estamos, continuamos aqui na escolinha aqui do HCB. Chayene me diz uma coisa, para ti, esse ir e vir, qual a importância para a tua vida, para a tua rotina de trabalho, de saber que tu faz tudo isso em benefício do teu filho, da saúde dele, da vida dele? Quando a gente volta a trabalhar, depois que a gente tem o bebê, é um momento muito difícil, né? A gente não sabe como vai ser a nossa rotina, porque tudo é novidade. E como eles ficam perto da gente, né? Acho que tudo fica muito mais fácil. A gente pode vir a oferecer o aleitamento sempre que eles têm necessidade, sempre que eles têm vontade. O hospital, como ele é um hospital amigo da criança, a gente já tem esse princípio, né? Desde o momento que a funcionária descobre que ela está grávida, né? A gente tem grupo de gestante que auxilia e estimula o aleitamento materno. Então, isso tudo, né? Todo esse conjunto faz com que o funcionário, que é a funcionária, se sinta, assim, é muito segura na hora de voltar a trabalhar. Bom, todos sabemos que o consumo de proteínas é essencial ao organismo. Mas o que é exatamente proteína? Onde encontrar? Quanto devemos consumir? Essas e outras questões a gente vai saber agora e serão respondidas pelo farmacêutico e psicanalista Dálmio Moraes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcelo. Bom, o que é exatamente proteínas? E onde é que a gente pode encontrar elas? Pode-se encontrar em carnes ou só em carnes? Não. E proteína é um elemento essencial na constituição dos organismos, tanto humanos, animais quanto vegetais. Nós somos gordura, proteína e açúcar. E a proteína tem como função construir a massa muscular, os tendões, muitas estruturas hormonais, enzimas, são constituídas de aminoácidos. Porque a grande missão das proteínas é fornecer aminoácidos para que o organismo, então, produza as suas próprias proteínas. Portanto, sem proteína, a pessoa acaba vindo a óbito. Mas é só na carne que a gente pode encontrar? Não. Nós temos as proteínas, tanto animais quanto vegetais. O que nós precisamos deixar claro, porque hoje é um grande movimento das pessoas aderindo a dietas vegetarianas e são excelentes. O inconveniente da proteína vegetal é que ela contém o que se chama aminoácido limitante. O que é? Em determinadas proteínas vegetais, falta algum aminoácido do grupo chamado dos aminoácidos essenciais. Nós temos oito aminoácidos que precisam ser fornecidos pela dieta. E as proteínas animais levam vantagem em relação às vegetais, porque elas contêm todos esses aminoácidos. Então, quem faz uma dieta vegetariana precisa ter um acompanhamento para suprir algum desses aminoácidos que faltem. E nós temos, a nível de Brasil, uma combinação de origem vegetal perfeita, que é o feijão com arroz. O hábito de consumir o feijão com arroz, um contém o aminoácido que no outro falta. Então, tendo esse cuidado, as pessoas podem continuar com essa dieta. Mas nas proteínas de origem animal, então a carne bovina é a mais utilizada, a mais light, a mais importante, menos, que causa menos resíduos tóxicos para o nosso organismo, seriam as proteínas do peixe. O ovo, finalmente, se faz justiça, o ovo é um alimento completo e só traz benefícios em todos os sentidos para o organismo, especialmente nos aminoácidos essenciais. Ai, que maravilha. Bom, o quanto que a gente deve consumir de proteína? Ótimo. Uma boa dieta a nível de proteína, vamos nos basear na carne, que é, sobretudo, para nós, gaúchos, aqui. Nós deveríamos consumir de 100 a 100, 150, já está um pouquinho em excesso, 150 gramas de carne por dia. Por dia. É. Então, se nós consumirmos além dessa quantidade, nós vamos estar causando prejuízos ao nosso organismo. Porque, na decomposição das proteínas, se formam substâncias como o ácido úrico, como ureia, como amônia, e que, se estiverem em quantidade exagerada no organismo, elas vão causar danos. Como, por exemplo, artrite, o reumatismo. Muito das alterações metabólicas a nível de neurônio, a nível de cérebro, são decorrentes da amônia, que é um dos elementos mais tóxicos decorrentes da decomposição das proteínas. Por isso, a utilização da proteína animal com inteligência, não há problema nenhum. Então, nós devemos evitar o excesso. Então, tem pessoas que consomem 300, 400 gramas de carne por dia. Essas pessoas, com certeza, se não fizer uma boa desintoxicação, são candidatos da meia-idade em diante a apresentar esses problemas pelo depósito desses sais derivados que o rim não consegue filtrar, não consegue eliminar todo. Então, temos que cuidar. No caso, por exemplo, a pessoa que consome carne, ela pode consumir o ovo juntamente? Pode. E aí, nós precisamos ter uma orientação. E aí, o nutricionista é fundamental. Se consumir o ovo numa refeição, fique só com o ovo. Se consumir a carne na outra refeição, fique só com a carne. E o nosso hábito, não adianta, é uma coisa bastante complicada. Um churrasco ali tem que ter linguiça, tem que ter carne de porco, carne de ovelha, carne de gado. Então, isso acaba criando uma sobrecarga digestiva para o organismo e também esses resíduos tóxicos. Então, é bom que em cada refeição se usasse um tipo de proteína apenas. E, repito, a mais saudável entre as proteínas dos animais é a carne de peixe, depois é o ovo, depois vem as outras carnes. Dalmo Moraes, farmacêutico, psicanalista, agradecemos a tua gentileza novamente aqui no canal aberto. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Marcelo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada, direita, chateada. Deus, 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 você fez... A sexta-feira será de tempo parcialmente nublado em temperaturas amenas no centro do estado. Esta manhã, os termômetros registraram 9 graus em Santa Cruz do Sul. Pela tarde, o frio diminui. Mesma condição em Santa Maria, onde a presença de nuvem será maior. Faz 16 graus. Mais ao sul, céu aberto, o que proporciona uma tarde agradável. Faz mínima de 9 e máxima de 15 graus em Cachoeira do Sul. A seguir, Jogos Abertos de Porto Alegre promovem a participação, a democratização e a educação por meio do esporte. E também, no acalmamento Parropilha, a Missa Crioula une a tradição católica e a cultura gauchesca. E também, no acalmamento Parropilha do Sul. Eu ensino a sonhar cada sonho que eu tinha. Eu só vou... Servidores da área de segurança pública do estado decidiram agora há pouco encerrar a paralisação das atividades que já duravam 12 dias. E um ato público no centro da capital acaba de criar a frente de defesa do patrimônio do povo gaúcho. Sindicalistas de diversas entidades seguem reunidos junto à sede do Banrisul, no centro de Porto Alegre. O ato de lançamento tem distribuição de fatias do bolo pelo aniversário de 87 anos do Banco do Estado. E um abraço simbólico ao prédio simbolizando o compromisso dos funcionários e da população com a defesa do patrimônio público. A manhã desta sexta-feira foi bastante fria no sul do estado. Em Bagé, o dia começou com sol, mas a mínima chegou à casa dos 3 graus. A tarde deve ser igualmente fria. Em Pelotas, a temperatura também não sobe muito e não passa dos 13 graus. E no litoral, faz um pouco menos de frio, com céu aberto à tarde. Faz mínima de 8 e máxima de 13 graus em Rio Grande. Agora aqui comigo, Farid Germano Filho, falar de esporte no Canal Aberto. Boa tarde, Farid. Boa tarde, senhor Marcelo. Tudo bem? E hoje vai ter o Circuito Coneçu de Vela, é isso? É verdade, Marcelo. Vamos receber aqui no estúdio o velejador Eduardo Júnior, do Veleiros do Sul, que vai nos falar sobre esta importante competição. Mas antes de falarmos com o Eduardo Júnior, nós vamos falar dos jogos abertos de Porto Alegre e também das partidas dos times gaúchos na Série C do Campeonato Brasileiro. Está pegando fogo a Série C do Brasileirão. Confira. Faltando apenas três rodadas para o final da fase de classificação, o Brasil de Pelotas joga contra o Madureira neste sábado, às onze da manhã, no estádio de Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro. O Chavante tem vinte e cinco pontos em terceiro lugar e vai em busca de um bom resultado para se manter no G4. O Juventude, com vinte e dois pontos, e na quinta colocação joga contra o Tupi, a partida no Alfredo Jacone, domingo às quatro da tarde. O Ju precisa da vitória para voltar à zona de classificação. Às sete da noite, o Caxias tem a última chance de ainda tentar escapar da Série D na partida adiante do Londrina. O time Grenais está a cinco pontos de sair da zona do rebaixamento. Londrina e Caxias têm transmissão ao vivo aqui pela TVE. É, o Caxias tem que ganhar de qualquer maneira, porque senão vai cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. Os Jogos Abertos de Porto Alegre estão sendo disputados na capital em cinco modalidades, basquete, futebol, futsal, handball e vôlei. No Colégio La Salle, as equipes do Champanhar, do Gaúcho, do Petrópolis, Santo Antônio, jogaram pela segunda fase do basquete infantil masculino. Vamos dar uma olhada? Os Jogos Abertos começaram em maio e são destinados a crianças e adolescentes dos 12 aos 17 anos. Participam jovens ligados a clubes, escolas e associações esportivas. A segunda etapa da disputa do basquete tem oito times. E os meninos do Colégio La Salle, que ganharam a partida contra o Champanhar, seguem confiantes. A gente vai conseguir. A gente conseguiu vários campeonatos no ano passado. A gente consegue esse também. Juliano joga basquete desde pequeno e pensa em tornar o gosto pelo esporte em profissão. Vamos tentar, quando acabar o colégio, seguir em algum clube, né? Se for possível. Rafael é treinador do La Salle e também é técnico da Seleção Gaúcha Sub-13. Para ele, os jogos também são uma chance de os atletas serem notados e conquistarem outras oportunidades. Como esse campeonato aqui é um pouco diferente da federação, o que acontece? Esse campeonato não pode jogar atletas federados, que jogam em clubes. Então, a gente sempre está procurando olhar e tirar alguns talentos para levar para os clubes que jogam os campeonatos da federação, o que é um nível um pouco mais forte. Então, aqui já aconteceu. Eu já consegui selecionar o ano passado dois atletas. Além da categoria Sub-15, os jogos de basquete também são disputados pelas categorias Sub-13 e Sub-17. As finais devem ocorrer na segunda quinzena de novembro. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Eduardo Júnior, que é diretor do Veleiros. E, neste final de semana, nós teremos no Veleiros, no Veleiros do Sul, realiza a 24ª edição do circuito Cone Sul de Vela de Oceano. Esta é a mais tradicional competição de oceano do sul do Brasil, é isso? Exatamente. Boa tarde, Eduardo. Prazer em tê-lo aqui conosco. Obrigado, igualmente. Inclusive, o nome Classe Oceano se deve a que os barcos são preparados para andar no oceano, apesar de andarem no Guaíbe e na Lagoa. Sim. E esse troféu Cone Sul, a regata mais importante dela, do troféu, é o troféu Seival, que foi criado em 1970. E esse troféu Seival é uma regata que é provavelmente uma das maiores, sinal maior, regata do mundo em águas doces de barcos de oceano. Então, nós vamos ter um grande evento em Porto Alegre, neste final de semana, no Veleiros. Sem dúvida, sem dúvida. Começa amanhã e vai até quando? A abertura já é hoje à noite. Hoje à noite. Temos um jantar de abertura e temos também a exposição de todas as coisas do mar, do artista plástico Marcelo Mello. Isso já será a partir das 19 horas. E depois já temos regata sábado e domingo, fazendo parte do Cone Sul, dia 11, dia 12. E a conclusão é com o troféu Seival no dia 19, largando da frente da usina do gasômetro. E essa regata provavelmente termine já na madrugada do dia 20. No 20 de setembro. Que é, por este ano, coincidiu, inclusive, que o encerramento será na própria data farroupilha. E qual é o número de participantes que estarão a partir de amanhã no Veleiros? É, se estima em mais de 100 velejadores. Mais de 100. E distribuídos nos veleiros, né? Sim, claro. Os veleiros normalmente são tripulados por 3 até 10 tripulantes, dependendo do tamanho. E se estima mais ou menos em torno de 100, pouco mais de 100. E competidores só do Rio Grande do Sul ou de fora do Rio Grande do Sul? Nessa edição, imagino que seja só do Rio Grande do Sul, eventualmente alguém convidado de fora. Mas estão presentes de Pelotas, Rio Grande. Então, já tivemos participantes da Argentina, do Uruguai, em outros eventos. Do Rio, de São Paulo, Santa Catarina. Esse evento já foi até parte do Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano. É, muito interessante. O Veleiros que se prepara muito fortemente para a Olimpíada ano que vem, né? Exatamente. Nós temos um projeto olímpico. Temos dois velejadores, o Jason Mendes, que esteve aqui... Esteve aqui conosco essa semana. Essa semana, né? O Jason e o Gustavo Thyssen estão velejando na classe 470. O Veleiros está no projeto olímpico com vários barcos sendo adquiridos para incentivo das classes olímpicas e classes infantis juvenis também, optimistas, da criançada de 12 a 15 anos. Dos lasers também, que são da fase logo depois do otimiste. E o próprio 420 e 470, que são classes olímpicas. Muito bom. Eduardo Júnior, diretor do Veleiros, muito obrigado pela participação. Conte sempre conosco da TVE, o canal aberto, TVE Esportes. E parabéns ao Veleiros, que é referência nacional. Nós é que agradecemos. Esperamos todos no sábado de manhã, na frente do gasômetro, para ver a largada. Está certo. Obrigado. Uma boa tarde. Quase 35 anos de carreira. E mais de 15 álbuns lançados, Marina Lima se destaca na MPB pela voz suave e letras marcantes. E esta noite ela estará em Porto Alegre para apresentação única. Além da cantora, os habitantes da capital também poderão aproveitar outra apresentação de um músico local. Mas quem traz mais detalhes, tanto de um quanto de outro, é a jornalista da FM Cultura, a Nara Sarmento. Boa tarde, Nara. 2 e 1 na sexta-feira, então, Nara. Não tem que reclamar quem for assistir os shows para aproveitar. Na verdade, todo o final... Desculpa te interromper, não estava com um pouco de retorno. Não, tranquilo. Olha só. Na verdade, a gente tem uma gama de espetáculos no final de semana, porque estamos em pleno Porto Alegre em cena, né? Então, espetáculos nacionais, internacionais, de teatro, de música, enfim. Mas eu resolvi pensar aqui duas dicas para hoje, um fora do Porto Alegre em cena, que é esse show da Marina, porque é uma fase muito marcante da carreira dessa diva, como tu disseste aí, com quase 35 anos de carreira, né? A Marina está trabalhando ainda um álbum chamado Clímax, que é de 2011, que encerra uma fase que para ela foi muito complicada. Ela teve problemas de saúde, né? Se recuperou, enfim, de um problema sério que ela teve nas cordas vocais, inclusive, que a impediu de fazer espetáculos aí ao vivo por um bom tempo. Super recuperada numa fase maravilhosa, uma diva aos 59 anos, né? A Marina é uma diva do pop oitentista. Ela vai trazer um pouco desse repertório ali. Tem canções que ela aponta no repertório como clássicos, né? Noite e Dia, Virgem, O Chamado, que são dessa fase oitentista. E o restante do espetáculo dedicado, então, às composições mais recentes. Voz e Violão, que ela mesma diz que é um baita desafio nesse momento da carreira dela. Embora ela tenha começado todo o seu período de composição justamente em cima desse instrumento que ela domina bastante. Mas ela também chamou, é um músico que é parceiro dela, chamado... Deixa eu ver como é que chama ele. Ele vai fazer uma participação especial... Edu Martins. Ele faz uma participação especial no baixo e no teclado em algumas canções que são mais eletrônicas, né? Principalmente dessa fase dos oitenta, que é uma característica forte do trabalho da Marina. Então, Marina Lima, celebrando esses trinta e cinco anos de carreira no Teatro Bourbon Country, às vinte e uma horas, nessa sexta-feira. Hoje, né? Os ingressos custando entre oitenta e duzentos reais. Uma bela pedida. Bom, virando a minha página aqui, chamando para um espetáculo local também, que é uma bela dica. Arthur de Faria e o portinho Omar de Amarco. Os dois são parceiros, assim, de longa data. Pelo menos há dez anos, eles vêm compondo juntos trilha para teatro, trilha para cinema, circo, né? São dois multi-instrumentistas. O Arthur tem também uma carreira como colega, como jornalista, né? E eles têm toda essa parceria, essa simbiose musical deles é que está sendo mostrada hoje dentro desse espetáculo do Porto Alegre em cena. Eles vão tocar na íntegra um álbum chamado Música Menor, que foi gravado pelo selo Lupe Discos, né? E eles vão ter uma participação especial do André Paz no baixo e do Fernando Pesão, super baterista gaúcho, que vai acompanhá-los, né? Então, esse espetáculo acontece hoje dentro do Porto Alegre em cena, para a gente encerrar aqui. Entre R$ 20 e R$ 40, vai ser no auditório do Instituto Goethe. Por hoje era isso, então, Marcelo. As nossas dicas aqui da FM Cultura 107.7. Tá certo. Obrigado, Nara Sarmento. O pessoal poder aproveitar bastante aí o final de semana. Música ao vivo da melhor qualidade. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Bracana, bacana. Valeu. Música Na noite desta quinta-feira, no acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, foi celebrada a Missa Crioula. O itual faz uma ligação entre a Igreja Católica e a cultura tradicional gaúcha. Palavra de salvação. A missa teve duração de quase uma hora. Com a chama crioula e o chimarrão no altar, iniciou a cerimônia. As melodias de músicas gaúchas tradicionais serviram de base para o canto das letras de fé e para a dança do grupo formado por jovens do projeto social OZICOM, do Imaculado Coração de Maria. Vai fechando. Ao lado direito do palco, uma cruz de madeira recebeu lenços pretos que os participantes colocaram em memória de familiares. Mais tarde, a cruz recebeu um lenço branco e outro vermelho para simbolizar a paz. O cerimonial foi acompanhado por um grupo que tocava ao vivo. Os objetos da liturgia também eram típicos da cultura gaúcha. Essas raízes acabam dando um sentido novo nessa interação entre fé e cultura. Nós acabamos fazendo uma interação entre campo e cidade. Cidade e campo. Os dois lugares são belos de viver. E lá nesses dois lugares a gente pode ser feliz. Essa é a história que a gente é chamado a construir. E aí, ao meu ver, estão as belezas da cultura, da arte e da tradição gaúcha. A tradicional bênção das bandeiras teve a participação de cerca de 20 entidades acampadas no parque. A bênção das bandeiras traz para nós uma grande leveza e uma paz de espírito de luz, de harmonia, para que a gente possa, em meio ao churrasco, em meio à festança, sempre lembrar de Deus, lembrar do povo gaúcho em paz, pedindo a paz, como foi o que aconteceu no final da Revolução Farroupilha, lá em 1948, com o nosso Tratado de Paz. Bacana. O canal aberto volta amanhã, amanhã dia e 30. E, ou melhor, amanhã não. Volta na segunda-feira, amanhã dia e 30. Nós vamos falar de apneia do sono e do Congresso de Direito Homoafetivo, realizado no Rio de Janeiro. A gente encerra o programa de hoje com mais um pouco de Marina Lima. Boa tarde, um bom final de semana. Música, letra e dança Tudo em você é fogaz Tudo você é quem lança Lança mais e mais e vem Só vou te contar um segredo Música, letra e dança